Típica. Você deu uma pirada quando você viu que de 4 milhões foi pra 14 milhões? Dei. Dei uma pirada. E acho que foi 17 milhões, né? Só que daí foi caindo um código de política. Um beijo a todos. Um beijo, que bom, que bom. Tchau. Mas é importante que essa galera limpou. Mas eu dei uma pirada, sim. Tipo o quê? Não dormia? O que que tá acontecendo? Cris de ansiedade? Tudo isso. É. Tudo isso e 2020 logo foi a pandemia. A gente não sabia da pandemia. Eu saí, descobri da pandemia, entendi a dimensão, daí eu tinha que ser grata, porque minha carreira tava dando muito certo, mas as pessoas estavam morrendo. E daí eu tinha acabado de descobrir, então eu ficava tipo, como que eu como que eu tô numa fase tão maravilhosa, se o país tá na pior fase? Meus pais não tô nem aqui pra me buscar. Somos uma família unida, isso quer dizer alguma coisa. Eu tô aqui sozinha. Saí de uma emissora depois de 3 meses de confinamento, não tem ninguém aqui pra me dar a mão. Por causa da Covid. É, tipo, me falaram que não sei quantas pessoas estão morrendo por dia e eu tenho que aparecer e falar, brinca... Ai, gente, nossa, uuuh! Pra mim isso era completamente desconexo. E eu me sentia cobrada a ser essa personagem. Depois eu me sentia cobrada a ser a personagem desbocada e... Só que a garota errada era um underdog, né? A garota errada era a menina que não deu certo. Tava tudo certo, o que ia fazer com essa personagem? Então, eu passei por uma coisa parecida, porque, engraçado, eu passei, sei lá, dos 20 aos 30, eu tinha um site que eu escrevia todos os meus infortúnios amorosos, né? E aí eu casei. Eu já me separei, mas eu fiquei 10 anos casada. E aí eu recebia milhares de e-mails falando, eu acreditava nesse personagem da mal-amada. Como assim você... E agora? E agora eu vou fazer o quê da minha vida, né? E também eu sou muito em cima... E isso gera uma coisa na gente, né? Gera. Eu sou isso? Como que eu posso ser isso? E daí qual que é a minha graça? E eu fiz a minha carreira de escritora muito em cima de contar que eu vim da Zona Leste, que eu sou... Sabe? Aí, de repente, começa a dar certo. Eu começo... E eu falava... Eu não sei mais o que fazer. Quem eu sou? O que eu tenho pra falar? Exato. E aí, mas agora você já... Não, acho que eu passei por esse processo, assim, né? Depois, com essa exposição, vieram todos esses questionamentos, a pandemia, o medo... É... Eu vivi coisas do tipo... Eu acho... Foi uma cena muito marcante. Eu lembro de olhar pra minha equipe e eu tava falando um monte de coisa. Eu tava super estressada e tinha um monte de coisa de trabalho pra resolver. E eu falei de uma maneira meio ríspida e falei um monte de coisa. E daí eu lembro de olhar pra cara das pessoas que trabalhavam comigo nesse ano e tava todo mundo assim, ó. Eu pensei... Deu errado na minha vida. Eu fui... Eu virei uma pessoa... Não, deu errado. Porque se essas pessoas vão olhar pra comigo com essa carinha de não vamos falar a verdade para a pequena monstra, deu errado na minha vida. E tudo... A dimensão que as coisas tomam, o medo que as pessoas têm, isso tudo me fez dar dez passos pra trás. Daí eu fiquei nove meses sem rede social. Acho que minha vida foi reequilibrando. Acho que hoje eu consigo entender um pouco o que me faz bem e o que não me faz. E também acho que foi importante dar uma... Eu não tô dizendo que você... Eu não sei, tá? Você me conta. Mas acho que também é importante... Você é muito jovem, você sai com 17 milhões de seguidores. Foi importante dar uma micro deslumbrada até pra ver que aquilo era uma merda. Porque se desde o dia que você sai você não deslumbra nem um pouquinho, talvez fique sobrando pra deslumbrar em algum momento. Eu não sei se eu deslumbrei. Eu acho que eu tava revoltada com não saber como eu me sentia. Como o que fazer com aquilo. E era um misto de culpa. Foi um período extremamente estranho. Eu não peguei o início da pandemia. Eu não peguei o medo que todo mundo pegou inicial. Vocês só estavam acostumadas andando de máscara falando de uma foto comigo. Então... O quê? Por que você está de máscara falando de uma foto comigo? Eu não entendia. Não te prepararam ali pra passar por isso? Não. Não, ninguém prepara. É porque eu fico achando que o Big Brother tem tipo você sai com oito psicanalistas te ajudando. Não, né? Eu sempre fico achando que não, um beijo pra falta de ajuda psíquica. Isso. É, porque eu entrevistei, por exemplo... Deveria ser. Deveria ser. Porque eu entrevistei a Carol Conká que contou aqui que pensou até em suicídio. Porque é muito forte estar ali. Deveria, né? Ter um respaldo psíquico ali. Não, deveria muito. Eu acho que não tem porque as pessoas não entendem o que é aquilo pra quem está lá dentro. Eu acho que não dá pra entender. É muito louco. Assim, é muito, muito louco. Eu acho que a gente vai se... Eu vou assistir no programa depois, a gente vai assistindo e vai virando só um programa de TV de novo. Até pra quem já passou por isso, você vai... Ah, mas é um programa, né? As pessoas assistem e todo mundo se diverte. É muito difícil estar lá. E você sai muito bugado. Muito bugado. Eu imagino. Uau.